Voltamos então com mais um episódio de Kingdom Hearts e o Heartless confuso. Bom, vamos vim pra cá, filha da tosca, as princesas ainda estão ali. Beleza, vamos vim pra cá. Lift stop. Apenas vamos atravessar a plataforma. Não vai vir nenhum Heartless pra enfrentar a gente, óbvio, né? Sentia um Godless, por que eu vim com Heartless? É idiota. Não dá pra salvar. Eu peguei o caminho errado, tá? Eu peguei esse de voltar, na verdade, se podiam ter descido ali. Rytower. Aí, agora sim. Chegando aqui, galera. Venham aqui e pulem. Esqueci um baú aqui. Pula de novo, né? Caí. Tô falando meio atrasado. Eu vou falar uns 10 segundos depois que eu faço. Agora só encostar aqui. O Heartless tá ajeitado. Mãe. Vamos entrar aqui, galerinha. Entrance, hell. Hell. Play hell, nossa. Vamos se aproximar deles. Vamos se aproximar deles. Do nada, sujo mais Heartless. Ah, que proteção, hein? Que lindo. Tirei. Obrigado. Sora! 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 Go! Now! Come with us! I told you before. I'm not leaving without Belle. I'm not leaving without Belle. Now, go! The Heartless are coming. Alright. Let's get out of here. Ok, então. Tell me about it. So, the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... You seal the keyhole, right? Maybe. But no one knows what will happen once it's sealed. We can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. Okay, I'm gonna look at the desk. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's keyblade must have been born of the captive princesses' hearts. Just like that keyhole you saw. Well, of course, without Kyrie's heart, it remained incomplete. Once that keyblade was destroyed, the princesses' hearts should have been freed. I've got a friend back there. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. I've got a friend back there. Okay, so. Okay. Okay, so. I've got a friend back there. So, I'm going to go back there. I'm going to take a friend back there. That's it. aqui pulo pra cá e devolvo, rapaz, aqui, pronto, aqui vai ter um postcard, não sei porque aqui tá fechado, mas eu já mostrei os 3 detalhes de chapa, vamos aqui falar com o Cid, nossa chegou aqui 9 anos atrás, bom então vamos lá pro Secret Waterway, aqui é o lugar que o Donald, o Goofy e o Sora quebraram só com o poder do corpo, bom galera, é o seguinte, após enfrentar o Rico 2 e derrotar ele, todos os monstros de todos os mundos vão mudar completamente, olha só, eu só vou destruir esses Arcas aqui, porque eu quero pegar um baú ali em cima, tá, você vê que tá enrolando muito aqui, não tô conseguindo ver, caramba, aí, chega lá vai, vem pra cá logo né, claro que os Dalmatas, a gente vai receber uns Gifts aqui pra ter resgatado alguns, Dalmatas, ah eu não vou mostrar a reducação dos Dalmatas não, tá galera, eu não sei de core e, é um saco, no outro sorte eu peguei todos, vamo lá, Fire HG, Tandara HG, só, o pior é que eu nem vou usar essas Gomes Pixas no detonado, então, eu não, sei lá, não faz sentido ganhar elas, que estranho, aquele que o tempo tá com 8 minutos e 500 Mega o tamanho do vídeo, mas sei lá, essa altura já devia estar uns 700, sei lá o que aconteceu, vamo vim pra cá, pode ver que tá parecendo um bicho que tá parecendo um Monstro aqui, só entrar aqui no Secret Waterway, ainda bem que a gente tem o Mermaid aqui, que foi mais rápido, vamo vim pra cá galera, só dele chegar perto, já aparece ali um negócio, Nave Gumi, beleza, deixa eu dar uma equipada aqui nas abilities, a próxima meta é o Ragnarok, beleza, sei lá, vou dizer que faz T-G Magnet, vou ver que o Ragnarok é muito bom, peraí, eu vou ter limite máximo de itens já? não, mas eu usei um, tá, eu lembro que quando eu terminei, ué, ah não, não, eu achei que eu ia liberar agora aquele espaço a mais ali nos itens, vamo vim aqui e falar com a Kair, viada. agora vi uma cutscene meio longa. E aí, no final do túnel. Oh, é a história de sua irmã, certo? É verdade. Nós estávamos juntos. Você sabe o que é engraçado? Eu olhei para você todo o que você estava com mim todo o tempo. Finalmente, nós estávamos juntos, Kairi. Agora, é hora de voltar a Riku. Você acha que nunca será o mesmo entre nós? Riku's lost, too. Quando eu me tornou um espírito, você me salvou, lembra? Eu estava perdido na escuridão. Eu não consegui encontrar meu caminho. Quando eu me desculpe, eu comecei a esquecer coisas. Minha amigos, quem eu era. A escuridão quase me seguiu. Mas então, eu ouvi uma voz. Você a voz. Você me levou. Eu não queria apenas esquecer de você, Sora. Eu não consegui. Isso é isso. Nosso coração são conectados. E a luz da nossa coração caiu através da escuridão. Eu vi essa luz. Eu acho que isso me salvou. Não importa o quão profundo da escuridão, a luz brilha dentro. Eu acho que é mais do que uma história de uma espécie. A luz brilha dentro da escuridão. Então, vamos lá. Você não pode ir. Por que não? Porque é muito perigoso. Vamos lá, Sora. Nós conseguimos isso tão longe por se juntarmos juntos. Você não pode ir em casa. Kairi, mesmo que nós estamos separados, nós não estamos mais em casa. Certo? Eu não posso ajudar? Você vai meio que ir em meu caminho. Ok. Você ganha. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry. I will. Ao contrário de muitas... De muitas outras... Garotas dos jogos. Essa aí, em vez de falar que vai e pronto. Não. Ela dá uma amuleta sorte e exige que ele traga de volta. Ganhamos a Outkeeper. Bom, vou mostrar a Outkeeper aqui. Sempre confundabilidade com a equipa. Bom, aqui, Outkeeper. Ela não é tão bom, mas ela aumenta a CMP por um. E aumenta a Magic e Summon Power. Capaz de dar... Critical Close. Eu vou equipar ela, beleza? Por causa desses apatrichos aí. Apatrichos, nossa. Bom, vamos aqui na instrumento de uma tridentia branca já. Vamos lixar o combo. Beleza, agora vamos voltar logo no Seed. Não é o Seed do Elo, Jano. Nossa, eu não fly, eu consegui. Grande posta. Já tem um item aqui, que nem no Pokémon. É o... Eu não lembro. Repill. Já tem um repill aqui também. Pra repelir esses Heartless. Tá louco. Tem hora que a gente saca o Heartless, velho. Sério. Agora tá com 13.800 MB. Eu não tô entendendo esse negócio. Ah, galera. Tô meio enrolado aí pra postar vídeos, beleza? Porque falta de tempo mesmo. Tô com trabalho pra entregar amanhã e eu nem comecei ainda em grupo. Tô com essa na sala e tudo. Mas não sei o que eu tô contando da minha vida, mas beleza. Por que só pra avisar mesmo, eu tô enrolado mesmo. Eu queria pegar esse baú, mas acho que eu compro os cards. Ai! Eu tô saindo aqui, velho. Então, o que eu tava dizendo? Eu tô meio enrolado por causa disso aí mesmo e... Afinal, tem duas contas pra postar vídeos. Então é isso aí. O detonado tá quase acabando. Vamos falar com o Seed. Falar com o Seed, sorry. Ah, eu não vou fazer a última E2Eapon, tá, galera? Eu quero terminar logo esse detonado porque eu tenho que começar a GTA San Andreas. Eu vou explicar o porquê que ele ganhou. Já, Cid? Já. Vou só entrar aqui. É o seguinte. Se equipem, façam tudo o que vocês têm que fazer. E vejam o próximo vídeo. É isso, galera. O vídeo ficando por aqui, beleza? Valeu, fui lá. Até o próximo vídeo. Abraço e se inscreva se gostar.